E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, boa tarde a todos. Iniciamos mais um programa Oficina da Mente. E hoje com o tema Crime e Castigo. Para vocês participarem conosco falando sobre esse tema e respondendo a pergunta que está lá no nosso Facebook. Na página facebook.com.br tvmundomaior. Você vai até o post e nos responde. Na sua opinião, qual crime não merece perdão? Existe algum? São muitos? Ou todos merecem perdão? Então, manda para a gente o seu comentário. Sua opinião, né, Pazia? E aí a gente vai transcorrendo aqui no decorrer do programa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a vocês. Pra ter aqui estar. E eu acho que essa pergunta tem que ser pensada direitinho. Mas participa com a gente. Responde no Face ou passa mensagem no WhatsApp. Pra gente trocar ideias. Eu acho que é algo bastante interessante. E espero que o programa hoje seja bem produtivo. Sim. E será. Com a participação de vocês também através do WhatsApp. O número é 011-99643-3827. Eu começo o programa com algumas questões. Questões. Então, a primeira, só eu pesquisando, né? Sim. A gente fala de crime, crime, crime. Mas o que é efetivamente um crime? Eu fui procurar e vi no dicionário mesmo, né? Que o crime é qualquer violação muito grave de ordem moral, religiosa ou civil punida pelas leis. Todo delito previsto e punido pela lei penal. Certo? E aí eu te pergunto, que aí eu não quis procurar, preferi deixar a pergunta pra você. O perdão. O que é o perdão? O ato de perdoar. Você não foi procurar também, não? Não. Tá bom. Bom, primeiro em relação a crime, deixar claro aqui, né, Samira? Não sou advogado, nem a Samira, nossa área é outra. Sim. Mas, quando a gente fala em crime e castigo, nós estamos dando uma conotação mais, assim, holística, mais universal, né? E crime seria um delito, dentro do programa de hoje, independente das leis humanas, né? Mas que envolvesse, englobasse também as leis divinas, ou as leis morais, né? Que cada um tem nas suas religiões. E o perdão seria não ter nenhuma punição pra esses crimes, vamos dizer assim, né? Que a gente pode dizer assim, não, eu te perdoo, mas você terá que viver várias vidas sobre isso, aquilo e tal. Então, não é um perdão, você tá dando uma punição, né? É no caso da cesta básica, vai? A pessoa não vai ser presa quando é, como é, de tal delito, né, tal crime. Mas ele vai ter que... Vai pagar em cestas básicas. Ele tá sendo punido de uma forma considerada branda, né? Mas o perdão, acho que a gente tem que discorrer sobre ele aqui, segundo as colocações que você for fazer. É, eu acredito também que nós, como seres humanos, estamos longe ainda de conseguir perdoar 100% ou logo que acontece alguma coisa, né? Ah, tá bom, eu te perdoo e tá perdoado pra sempre. Sempre fica um resquício, não sei, né? Um sentimento ruim a ser trabalhado. Queria te perguntar, o que ocorre ou pode ocorrer com essa pessoa que não consegue perdoar a outra, uma situação, durante uma vida inteira? Bom, a gente pode dividir aqui no aspecto físico, material, né? O que pode ocorrer, quais são as consequências e no aspecto espiritual. Isso que você falou é verdade, Samira. A gente não tá num nível ainda de perdoar tudo e todos, né? Mas a gente tem que começar a tentar. Quando as pessoas dizem assim, eu ouço às vezes as pessoas dizerem, não, eu não guardo mágoa, não guardo ressentimento de ninguém. Não tem. Pra mim tá tudo bem. Aí você vai conversando com a pessoa, e a gente costuma fazer isso na terapia, vai conversando e você vê que ela tá cheia de ressentimentos. Não é que ela não tem sentimentos de vingança, não quer que a pessoa se dane, mas ela aguarda alguma coisa, né? Eu entendo que o perdão, o perdão real, é você não se sentir ofendido, não se sentir prejudicado. Ou seja, o que a pessoa fez não afetou. Então aí não tem nem o que perdoar. Eu acho que isso é uma compreensão, é um entendimento. Por exemplo, uma criança chegar e te dá um chute. Uma criancinha pequena. Você fala que uma criancinha é grande, o chute dói, né? Uma criancinha é pequena, ela vem te dar um chute. Você olha, ela olha pra você e dá risada. Não precisa dar risada. Você não sabe o que tá passando na cabecinha dela, né? Mas aí vem um adulto, vem o Maurício, que é nosso produtor, que é grandão, é forte, me dá um chute. Eu vou querer saber qual foi o motivo. E se doer, ou eu vou revidar, ou eu vou ficar quieto, mas eu vou ficar com bronca dele. É mais ou menos isso. Então, se uma pessoa é evoluída, eu acho que ela considera os atos, os chutes, as ofensas, como se os ofensores fossem todos crianças. Ele percebe que a pessoa não sabe o que tá fazendo, né? E quando crescer vai perceber que isso não é legal e tal. Numa educação, né? Retilínea. Agora, aquele que guarda a mágoa, que guarda o ressentimento, que guarda o ódio, as pessoas não gostam de dizer que sentem ódio, mas sentem, né? É uma raiva muito grande. É o ódio. Uma raivinha. É um ódiozinho, mas é ódio. O ódio, quando você guarda, você tá relembrando aquela situação constantemente. Sim. Então, você danifica teu corpo. Você põe veneno no teu corpo. O ódio, o ressentimento, a mágoa, é como se fossem gotas de veneno que você instilasse no teu corpo todos os dias, todos os momentos. Então, você sofre novamente aquela ação, aquele ato. Você lembra, você sente como se fosse naquele momento. Então, isso faz muito mal, muito mal. Tem muita conversa sobre isso, muitos estudos que dizem que algumas doenças graves, né? Vêm, são acometidas por causa de falta de perdão e um monte de coisa. E tem também a parte espiritual. Eu tô falando, por enquanto, de perdão de outras pessoas, né? A parte espiritual. Quando você tá pensando, você tá com raiva, você tá emitindo esses pensamentos. Você tá com mágoa, você tá emitindo. E isso atrai energias, assim, pesadas, energias densas. E atrai também entidades espirituais que se comprasem nessa energia. Então, não perdoar, embora a gente sabe que é difícil você perdoar, né? Não perdoar é ruim, tanto pra parte física, quanto pra parte espiritual. Agora, o perdão, a gente vai falar mais aqui hoje. Sim. E veio à mente também. Qual a diferença entre castigo, justiça e vingança? Porque, eu te pergunto por quê? Muitas pessoas falam, não, eu não quero vingança, eu quero justiça. Só que ela é capaz de tudo pra que seja feita essa justiça que ela julga ser a melhor, vamos dizer assim. O castigo também entra nessa, nessa comparação. Entendi, entendi. Boa pergunta. Você tá se encontrando com o Júlio aqui? O Júlio que fazia dela, encostar no bracinho assim. É na hora que eu sento nessa cadeirinha aqui. É, eu acho que é o magnetismo do Júlio que tá presente aqui. Mas interessante, olha. É, sobre justiça, né? O que é a justiça? Eu escuto muitas vezes as pessoas reclamarem da justiça aqui terrena, né? Porque é uma interpretação. E muitas vezes a interpretação não é a sua interpretação. Ou a defesa faz com que a coisa siga de um jeito que o resultado não é aquele que você espera. Mas a justiça divina, que a meu ver, ela vai muito além da nossa capacidade de compreensão, portanto, insondável no nosso atual momento, ela sim é perfeita. E eu acho que não é uma justiça punitiva. Engraçado, né? Eu acho que é uma justiça corretiva. Sim. Ela não quer, ah, você fez isso, então você vai dançar agora. Não. Ela quer ensinar. Ela quer pegar aquela criança e falar, ah, não faz isso, você pode machucar o titio. E ela vai ensinar. É claro que se vai crescendo e continua com isso, pode ser que ocorra outras formas de ensinamento, né? Já está na hora de acabar aqui a resposta? Não, tem dois minutinhos. Então tá, só para concluir. Então, nesse caso, a justiça divina, ela faz a coisa bem feita. Nós queremos, muitas vezes, colocar a nossa vontade como se fosse justiça divina. Não. Ele vai ter que pagar. Eu não acho que isso é justiça, eu acho que isso é vingança. Eu quero que Deus me vingue. Aquela pessoa, a gente não sabe, a gente só sabe um pedaço da história. A gente não sabe o que aconteceu em outras vidas. A gente não sabe o que é para acontecer lá na frente. Nós não sabemos o que está programado, né? Então, muitas vezes, a gente quer, na verdade, uma vingança e não a justiça. Eu não respondi tudo, mas vai que você tem que findar o bloco, depois a gente volta nisso. Sim, a gente finda e aí a gente volta no próximo bloco, pega o finalzinho dessa explicação e o programa está indo. Então, vamos conosco, junto, participando e o próximo bloco, já já estamos de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho